E o Leni, o Lady Knight, qual a história dele, cara? Você tá desde o começo ou não? Eu tô desde o começo do Lady Knight. Qual foi a... como foi vendido o programa? Como que aconteceu ele? Cara, ele é uma criação do princípio até hoje, o final dele, assim, o final... O que é entregue hoje é um desejo da Tata. Ela sempre quis ter um talk show. Eu sou amigo dela há muito tempo, acompanhei ela na MTV, a gente transitava perto, assim, ela fazia as coisas na MTV, eu fazia na Band, ela ia assistir, eventualmente, os nossos espetáculos, eu via as coisas dela, a gente sempre se frequentava ali. E, de repente, a gente, com o Maurício, com o Murilo Couto, com o Neil Wager, a gente foi fazer uma banda, o Cássio, chamado Banda Renatinho, que nunca foi pra lugar nenhum. A gente começou a se reunir pra fazer música. Só que a Tata sempre dizia, pô, eu quero ter um talk show, eu quero ter um talk show, eu quero ter um projeto que é meu, que seja um talk show. E eu fiz talk show num projeto que foi, talvez, o meu pior momento da vida, que eu fiz o Agora é Tarde. Ah, do Rafinha. É, por quê? Não, porque o Agora é Tarde, ele foi um projeto que pro Rafinha foi duro, eu digo, ficou à vontade, porque acho que ele já disse isso. Ele falou aqui também. Porque ele pegou uma substituição do projeto do Danilo, o nome era do Danilo, o Agora é Tarde, a Band e o Danilo se desentendem, o Agora é Tarde, o Danilo vai pra SBT, o Rafinha vai como quem tem que ocupar um projeto pensado por outro cara, nos parâmetros do Danilo. Então, assim, nunca ficou muito bem parado. E aí, não funcionou muito com o público, só que assim, a gente, num extremo, escrevia entrevistas, a gente escreveu entrevistas com os candidatos à presidência de 2014, se eu não me engano. Ah, é? É. Tipo, é, foi lá a Luciana Genro, foi o Coiso, foi lá, enfim, um monte de gente que tava concorrendo foi lá. Acho que o Coiso ainda não tava tentando, mas alguns candidatos à presidência foram lá. Então, eu aprendi a pensar um talk show e a Tatá queria fazer. Mas lá você fazia um quadro também, né? Eu fazia um quadro, puta, foi muito difícil, pra mim foi muito difícil pro Marcão. Eu queria o Marcão depois de sair e tava acabado. É, porque eu fui convidado, por ter um bom trabalho na improvisação, a pensar audiovisual. Então, fazer quadro significa escrever, dirigir, produzir, editar e entregar. E eu só sabia improvisar no teatro. E o Rafinha sabia dessa fragilidade do projeto, a minha, a gente conversava muito, foi difícil pra todo mundo. Só que aí eu fiquei, pô, fiquei muito frustrado que eu, na minha época ali, naquele momento, eu via os amigos ficarem bombando no CQC, eu fiz teste pro CQC, passei. Ah, é? É, eu passei pro CQC, quando CQC já tava descendo. E aí a Band falou, não, não, você vai fazer um projeto novo. E eu comecei, fiquei quase um ano fazendo o Agora é Tarde, que não deu certo, foi muito frustrante, porque eu achei que era o meu momento ali. E a Tatara, minha amiga, eu tava muito mal, ela falou assim, você vai fazer um talk, assim, ela ia começar o projeto Lady Night, ela falou, você vai fazer o Lady Night comigo. Eu falei, puta, amiga, eu... Acabei de ter uma experiência ruim. Acabei de ter uma experiência ruim, não faz isso com o seu projeto, você não precisa me ajudar desse nível. Ela falou, não, não, você vai e vai dar bom. E deu bom. Porque, de alguma forma, o tanto que eu apanhei ali, aprendendo a fazer, eu consegui contribuir pra que ela fizesse... E é dela o projeto, né? Aquilo tudo é o imaginário da Tatá. E ela consegue empregar, talvez, o possível dentro da televisão, que é chamar uma celebridade e fazer com que o jogo de improviso seja uma ponte pra que aquela celebridade se desconstrua. E aí tem lugar no audiovisual, vira um jogo de puxar tapete. Porque se for pensar em teatralidade, pô, teatro filmado não é legal. É, é duro. Não fica bom. A gente já viu um monte de coisa que não deu certo nesse sentido. Mas o Lady Night é um sucesso. E eu vou fazer aqui uma observação muito contundente em relação à Tatá. Ah, mano, ela tá da escolha dos convidados até a edição final pra televisão receber. Ela tá em todos os processos. Ela é mais notável do que o público consegue perceber. Porque ela é muito boa, ela é muito engraçada. E, ao mesmo tempo, ela é muito responsa. Ela é muito séria, é muito responsa. E conhece, enfim, eu sou bem fã dela. Amigo, colega, empregado. E sou muito fã, porque acho que é difícil você ter esse nível. Acho que provavelmente você também deve ter, de alguma forma, isso. Porque eu vejo que isso aqui é a tua cabeça. É. É a tua cabeça. Você deve estar em todas as pontas. E isso é muito importante pro artista, né, cara? Enfim. Com certeza. E dá pra ver isso, cara. Dá pra ver como é um talk show diferenciado, né? Sim, sim. É isso. A cabeça... Tá em toda a parte do processo. Até é uma questão pra gente que trabalha com isso, né? Às vezes você quer delegar algo pontual e você... E não sai do jeito que você quer. E você volta. Esse apego. Eu não sei se é apego a palavra exatamente. Mas você tá em todos os processos. Faz toda a diferença. E dá pra ver no resultado final. Porque simplesmente, às vezes, de deixar... Ah, o convidado, vocês escolhem. Sei lá. Se fosse isso um processo. A gente sabe como é que funciona o sistema. Ainda mais TV, né? É. O convidado, você escolhe. Vai vir fulano. Enfim, já quebra ali. Já quebra ali. Se você não tem um... Porque vendo, principalmente vendo e conhecendo também pelo Marco, ela tá em todas as pontas, todas as questões. O que que vem? O que que não vem? Você fala, cara. Aí quando você olha o resultado, saber por trás e olhar e falar, caramba, realmente tem um... É original. É único. É dela. É uma obra mesmo, né? E é legal perceber que o Lady Knight tem uma coisa incrível, assim, que é, no início tinha uma desconfiança um pouco, puta, mas será que ela leva uma entrevista séria e de repente ela foi trabalhando e eu fui vendo o processo, assim, ela foi descobrindo que ela era capaz, potencialmente, obviamente ela era, mas assim, essa coisa de ficar... Essa coisa que você faz, você sabe bem como é que é, que é estar diante de alguém e ficar cavando interesse, cavando interesse. E aí, aquilo que tá no ar tem uma estrutura gigante, assim, de pesquisa, as pessoas são muito pesquisadas e todos os quadros são muito customizados pra aquele convidado. Entendi. Então tem quadro, assim, que nunca se repete, tipo... E no final das contas, conserva uma coisa que é um pouco o DNA, que é, nós somos adultos brincando. A gente tá brincando, velho. No final das contas, não tem outra coisa. E é incrível a TV lá dar um suporte massa pra um projeto autoral, que também já não é muito normal você ver na televisão um projeto autoral. Aquilo é muito autoral, porque aquilo é uma expressão da cabeça dela com toda a equipe que trabalha pra que aconteça. Mano, é foda. Com certeza. É foda. Só... Falou no... Falou no... Falou no... Falou no...